Bom dia pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Marcia do canal Félix Mão de Luz e estamos fazendo uma tiragem diferente, uma tiragem mais rápida onde você escolhe uma opção para você e compartilha com alguém que você ama com um amigo, com uma amiga, com alguém que você sabe que talvez esteja precisando de uma mensagem de uma orientação da espiritualidade lembrando, não ouça a sua tiragem, a sua escolha antes de compartilhar, tá? por quê? Para não quebrar aquela energia gostosa então você compartilha com quem você escolheu diz para a pessoa, olha, escolhi uma opção para você aí você volta, ouve a sua e deixe o comentário ali se fez sentido para você ou não, tá? é muito importante que a pessoa que recebeu essa opção também venha e comente, né? muito obrigada, eu recebi da minha amiga ou do meu amigo fez sentido para mim, né? ou não fez vamos lá, vamos cortar no centro vamos usar os anjinhos olha aqui, duas opções o anjinho número um olha vamos usar aqui um outro esse aqui tem um buquezinho de flores, né? e esse aqui está tocando uma gaita olha que lindo vamos ver escolhe uma opção para você e compartilhe com o seu amigo ou sua amiga e diga qual opção você escolheu para ela ou para ele e que ele venha aqui dizer se fez sentido para ele e se gostou dessa tiragem como que nós vamos fazer? para quem escolheu a primeira opção vamos tirar três cartinhas e nessas três cartinhas vamos ver o que você está vivenciando nesse momento e vamos ver se a Cigana Sibeli vai falar um pouquinho da tua personalidade para a gente vamos lá humm aqui não vem falando da personalidade, né? você pode ser um homem ou uma mulher que busca quer dizer, acaba aqui falando, né? a Cigana Sibeli não deixa para depois olha aqui você é uma pessoa sonhadora uma pessoa que tem dúvidas tem dificuldades muitas vezes em se conectar acaba muitas vezes ficando só pode ser uma mulher ou um homem de boa aparência que atrai quando a gente diz boa aparência pessoal, não estou falando de aparência física uma pessoa que tem uma energia atraente um papo gostoso mas que tem planos sonhos que muitas vezes não consegue realizar porque sempre tem alguém ali invejando o que é teu te emanando energias negativas muitas vezes você pode ser vítima até mesmo de pragas, né? porque pessoas invejosas é terrível, né? mas eu sempre costumo dizer quando sai a carta da cobra para que a pessoa tome cuidado como amigos, né? porque a cobra não te ataca se ela estiver longe então provavelmente alguém próximo de você não é tão fiel não gosta tanto de você como demonstra pode ser alguém ali que não torce por você mas olha aqui uma carta do renovo é como se fosse a carta do louco do renascimento, né? esse buquê vem trazendo para você coisas boas na área de relacionamento se você estava em busca de um relacionamento amoroso ou tenha perdido um relacionamento que te causou frustração por inveja de outras pessoas ou até mesmo familiares né? que interfere que fica ali jogando veneno vem algo novo para você aí essas nuvens essas dúvidas esses medos essa solidão vai passar tá, meu amor? tem algo novo chegando para você literalmente olha que coisa boa imagina se você compartilhou com uma amiga ou com um amigo que terminou um relacionamento está um pouco frustrado ele vai ficar muito feliz em saber que tudo está passando que as coisas vão voltar a fluir para quem escolheu o segundo anjinho vamos ver o que a Cigana Sibeli trouxe para a gente vamos ver o que ela está falando se ela vai mostrar a personalidade de vocês Cigana Sibeli se você compartilhou isso com um amigo ele vai ficar muito feliz já começou aqui com a carta da foice talvez você já tenha feito alguns cortes na sua vida se você não fez a hora é essa aproveite corte tudo que não te acrescenta tudo que te limita tudo que te faz se sentir impotente incapaz por quê? porque você pode você tem a chave para abrir novas portas para ter novos começos eu costumo dizer que essa chave é uma chave universal ela abre todas as portas não só do plano físico mas também do plano espiritual mas tem coisas que podem estar aí atrasando a sua evolução atrasando o seu processo que precisam ser cortadas da sua vida mas essa carta da foice em alguns casos acabei de ser intuída em dizer que em alguns casos ela pode estar representando que você precisa fazer cortes não é isso? mas em outros que você chegou na hora da sua colheita porque você tem a chave universal então adapte a sua situação né? que são muitas energias se você sabe que precisa fazer cortes faça mas se você parar e pensar não Márcia eu já fiz todos os cortes então você sabe que agora é só você colher pegar a sua chave abrir novos caminhos criar novos projetos investir em você você terá novas alianças olha isso isso pode estar falando até de um casamento tá? de repente você terminou um relacionamento e ainda está estagnado naquela energia vibrando né? naquela energia ai agora eu vou ficar sozinho sozinho não vai aparecer pessoas novas aí pra você novas parcerias e olha se era um relacionamento que estava tendo dificuldade corte o que não acrescenta e colha o que você merece olha aqui uma aliança um elo que nada nem ninguém pode quebrar olha isso pessoal eu estou gostando dessa tiragem gostei porque é uma tiragem curtinha é uma tiragem que você vai compartilhar com alguém levar uma palavra de consolo uma orientação pra outra pessoa é muito gostoso eu gostei se vocês gostaram por favor deixem ali é escrito ali nos comentários curtam o vídeo não esquecem de compartilhar antes de ouvir e falar pra pessoa qual opção que você escolheu pra ela tá bom? pessoal o link fica abaixo para fazer parte do nosso grupo né? e também para estar agendando tiragens fazendo tratamentos terapêuticos tá bom meus amores? bom meus amores é o que tem pra vocês hoje espero que tenha feito sentido pra você gratidão namastê tchau